Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar E no meio a dor te louvo Como águia subirei Pra mais alto te adorar Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar E no meio a dor te louvo Como águia subirei Pra mais alto te adorar No meio a dor te chamar Vanei o tempo a estar de... Por cima a louvo voar Subirei Teu poder Viverei No sobrenatural O céu deu limite Não há como evitar Procurarei Encontrarei Me lançarei no teu olhar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio a dor de louvo Como águia, subirei Pra mais perto te adorar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio a dor de louvo Como águia, subirei Pra mais alto te adorar Como águia, subirei Pra mais perto te encontrar Como águia, subirei Pra mais perto te adorar